No Tag de Volta galera, vamos falar sobre um novo nome aí no radar do Grêmio Pra chegar aí no final do ano, para jogar na próxima temporada E vamos falar disso agora com vocês Mas antes eu quero falar aí sobre a Golden Brasil Gurizada, entra em contato com eles Porque vocês vão ver o melhor lugar pra vocês investirem o seu dinheiro Eu sei que tem muita gente que tem dúvida às vezes de quanto ou quando ou aonde Investir, e lá na Golden Brasil tu tem o teu retorno rápido No primeiro mês tu já começa a lucrar Seja o valor que tu for investir Vai lá, tira tuas dúvidas, tem o número aqui na tela Tem na descrição, ou no QR Code aqui na tela também Entra em contato, falem que vieram pelo No Tag Lá também eles estão dando prêmios pra vocês Dependendo do valor que vocês investem Então vai lá que vocês não vão se arrepender, beleza? Golden Brasil, que lá eles fazem o que? Mineração de ouro, pedras preciosas, diamantes e muito mais Tamo junto? Bora pro vídeo, bora ver o jogador que o Grêmio pode contratar para jogar na próxima temporada Sobre um jogador Um possível reforço Que o Grêmio tá tentando Porque o Grêmio não parou no mercado Ah, mas fechou a janela Não, a janela, vamos lá A janela fechou pro Grêmio contratar jogadores de outros times Porém, jogador livre no mercado O Grêmio pode trazer a qualquer momento E pra sair o jogador do Grêmio pra algum time Tem até o final de agosto A janela tá fechando e o Grêmio pode perder alguns jogadores Mas além disso, o Grêmio também está procurando jogadores O Grêmio busca contratar jogadores E o primeiro nome Que está sendo aí Cogitado no Grêmio, né É o nome de Bruno Mendes Bruno Mendes Ex-Corinthians Tu lembra dele, Filipão? Do Bruno Mendes? Cara, não jogou pro Internacional também, né Jogou? Jogou no Inter? Jogou no Internacional, sim, sim Cara, é um bom jogador, velho É um bom jogador Zagueiro, né É um bom zagueiro E eu acho que o Grêmio precisa de zague Cara, ontem foi um fiasco Assim, ó Não, eu sei que o Elita Precisa de zagueiro, né, mano? Mano, a gente precisa, mano Eu sei que o Elita está se adaptando, né Ali, na bola aérea Ele tem que não Vai bem, mas Bola por baixo Comprou o mestre Meio lento ainda, né Espero que ele se adapte Eu não gosto de ficar julgando Principalmente o zagueiro Onde chegar Porque eu lembro que o Jeromel Na estreia Ele fez bom contra, né Então eu prefiro esperar um pouco Mas, bah Tá complicado, velho Então, e o Bruno Alves Cara, o Bruno Alves Ele não É assim, ó Eu não acho que eu vou ir pra elenco Ele pode te dar na elenco Ele não deve ser o principal jogador Ele não deve ser o O principal Ele não é nível Grêmio, né, cara Ele não é nível Grêmio Não é um jogador Pra ser o zagueiro do Grêmio Essa é a questão do Bruno Alves Caiu tua câmera aí Voltou 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 É isso aí É, eu acho que o Bruno Alves É esse problema mesmo Ele não É um jogador que Ele não Ele serve pro elenco Sim Bruno Mendes pra 2025 Sim, gurizada Calma O Bruno Mendes pra 2024 Jogadores que o Grêmio está buscando Pra 2024 A gente sabe disso Não somente o Bruno Mendes Mas tem outros jogadores Que o Grêmio já está buscando Cara, o ano tá acabando E o ano pro Grêmio Praticamente acabou já Então o Grêmio já está De olho Para 2024 Inclusive a gente vai falar Sobre um outro jogador Que é o substituto do Soares Que deve vir para 2024 O Grêmio já está de olho Em 2024 Aqui ó A informação sobre o Bruno Mendes É lá do jornalista O Samir Carvalho Que ele publicou lá no site Do UOL Sports Que o uruguaio Ele tem um contrato Com o Corinthians Até o final deste ano Por isso que já está Despertando aí o interesse De alguns times E o Grêmio É um deles Além do Grêmio O Bruno Mendes Falei Bruno Alves? Bruno Mendes O Bruno Mendes Também recebeu ofertas Do Galo Recebeu também Do próprio Internacional E também do Flamengo E conforme aí O UOL apurou Uma das propostas Que é melhor financeiramente Para o jogador Que do Corinthians Seria De fato Aí a Do Grêmio Uma proposta Com os valores Então por isso Que a gente tem Uma esperança De que o Bruno Mendes Possa vir para o Grêmio Cara Como assim o Grêmio Tem uma proposta melhor Não Cara O valor que chegou É que o do Grêmio É o melhor Que poderia Contratar O jogador Porque o Grêmio É o que mais precisa De todos esses times É o que mais precisa De um zagueiro Porque o Jeromel Não sei se a gente vai contar Com ele Ano que vem O Jeromel Tem uma conversa Que ele pode se aposentar Em breve Isso é perigoso Cara A gente perdeu Um jogador Já perdemos Na verdade Não jogou Não jogou em cena Né Felipe Não lembro Não jogou em cena Praticamente Então perdemos Praticamente Já perdemos O Jeromel Né O Kahneman Beleza Renovou E tudo mais Só o Kahneman O Kahneman É um jogador Que não joga Não joga um mês seguido O Kahneman Joga uma Duas partidas Expulsa Suspenso É sempre isso Então a gente precisa De um zagueiro Para acompanhar O Kahneman Então cara Bruno Mendes Seria esse jogador Seria esse zagueiro Que o Grêmio Estaria interessado Em contratar Para 2024 O Bruno Mendes Ele foi Contratado Pelo Corinthians Em 2019 Na época O Corinthians Pagou cerca De 18 milhões De reais Para adquirir 70% Dos direitos Econômicos Do Bruno Mendes Que pertencia Ao Montevideo Wanderers Lá do Uruguai Então ele não tem Não tem tido aí Ele não tem tido Muito espaço Né Ele foi emprestado Para o Inter Em 2021 Teve um certo destaque Retornou Para o Corinthians E apesar dele também Não ter sido aí Um titular Absoluto Ele somou Em 37 partidas Na temporada E atuando Até improvisado Na lateral direita Então é um Paita jogador Né cara Eu não sei se eu falei A idade dele Mas ele é um jogador novo Tem 23 anos Né Felipe É novo E cara Eu acho que é um Eu acho que é um Negócio importante Que o Grêmio tem que fazer Sim E Cara Eu acho que É porque é bom Que o Grêmio começa A entender Que Precisa focar na zague Porque Cara É gol Todo jogo Todo jogo é gol Entendeu Todo jogo tem um gol No Grêmio Aí como é que faz Cara Pô Se o ataque não tá bem Aí o Grêmio não tem como segurar Se a gente tivesse uma defesa mais sólida Esse ano A gente tava disputando o título com o Botafogo Tivesse uma defesa mais sólida É verdade O cara A gente toma muito gol O Grêmio agora Tá se afirmando E talvez Talvez Por mais que a gente saiba Que o Grêmio tenha Algumas limitações Justamente pela sua juventude E tudo mais Daqui a pouco ele Já tá se afirmando Mas talvez a adaptação dele Fosse Ter que mais dificuldade Ter que mais dificuldade De adaptação Porque ele não teve defesa sólida Né E outra coisa importante Um dos motivos Que eu acredito Que o Kahneman Toma tanto cartão É justamente Porque É muita A marcação do Grêmio é frouxa Principalmente ali no meio Acho que falta o primeiro volante Né Não o Thiago Santos Que nem o Renato falou O Thiago Santos não O Thiago Santos não É o Renato Mas falta um primeiro volante Pra proteger a zaga A zaga é muito exposta Então Tudo isso Acho que é um problema do Grêmio É a defesa Que culturalmente A gente sempre teve Um time que começava Pela defesa Sempre assim Bah, a defesa do Grêmio E depois o ataque E agora não A gente tem um bom ataque Mas A defesa Não se preocupa Tanto Né Agora contrataram o Eli Mas o Eli Tá se adaptando ainda Então Cara É com certeza Ainda bem que Estão buscando A zagueira Porque O ano que vem Se a gente Se for dar libertadores Com essas zaga Nós não vamos longe Não vamos Ir a pau É Esse 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 é a preocupação Né Porque É só apostas Né Cara O Eli Ali Não tem como a gente contar com ele Já de imediato A gente já vai falar sobre os reforços que o Grêmio trouxe Porque cara Nenhum reforço Veio pra ser o titular absoluto Ser o A grande solução dos nossos problemas Esse foi o problema do Grêmio Nessa janela Porque nenhum jogador Cara Nenhum jogador Veio pra ser Aquele jogador Aquele Aquela Reposição Aquele cara Pra ser o titular absoluto Todos Vieram pra se recuperar Pra Pra ver se vai dar certo Cara Esse é o grande problema Cara Esse é o grande problema O Grêmio não veio preparado Não Não se preparou Nessa janela Tudo foi aposta E Turbi é aposta Não veio com bom condicionamento Luan Mais aposta impossível Né Porque ele vinha Não dava nem jogando futebol O João Pedro Aposta também O Rodrigo Eli Aposta Cara Tudo era aposta Nenhum chegou Pai Esse cara chega Joga e é titular absoluto Não tem esse jogador Ficou muito tempo Tentando o Michel Muito tempo Muito tempo Muito tempo Já tinha que No Michel não dar Vamos no outro logo Vamos focar Né Porque Não dá O Bessosi Talvez seja um jogador interessante Mas É nítido O Bessosi O Bessosi Eu acho que pode ser o único Que seja um jogador Que já esteja preparado Porém É um preparado Só que tipo assim Cara Como é que eu vou dizer Ele é um jogador Beleza Pode ser que seja preparado Para jogar no Grêmio Como titular Mas ainda assim Só pelo condicionamento físico Porque é uma aposta É um guri de 20 anos Não dá para tocar Toda a responsabilidade Em cima de um garoto De 20 anos Tá ligado E esse que é um problema Não é um Michel que chegou Que já estava jogando Para caramba E sabe do potencial dele É o Bessosi É o Bessosi O cara Veio da onde Estava jogando o que Ganhou o que Não é um Não é um jogador Que já está consolidado É um jogador novo Uma aposta Não estou falando Que ele é ruim Mas é um jogador Que cara Tem que colocar Tem que ir colocando Para jogar Para a gente ver Se vai realmente ser O nosso ponta Eu acredito no Bessosi Cara Eu gostei E gosto muito Quando ele entra Mas eu ainda acho Que não é O grande jogador O grande ponta Eu acho que ele vai ser Para o ano que vem Tá não Acho que esse ano Não vai ser O Bessosi Ele vai E ele tem Ele Até nas estatísticas dele Ele é bom no drible Mas é não um jogador Que finaliza tanto Nem na Argentina Ele vai fazer isso E a esperança nossa É que o Renato Faça com que Desse fundamento Para ele Que o Renato Ensinou Entre aspas O Cebolinha O Pepe Deu confiança Para os jogadores Que também eram Bom tribuladores Mas não eram Tão bons finalizadores E a gente tem Essa esperança Que ele faça A mesma coisa Com o Bessosi Por mais que seja Culturalmente Um pouco diferente Porque o futebol argentino É um jogador argentino O Renato Tem uma Não fala língua Tão bem Eu acho O Renato Acho que Eu falo Espanhol Também Então Tem tudo isso Tudo isso Para se adaptar Eu acho que o Bessosi Vai precisar de mais tempo A gente não pode encarar ele Como solução Nem a pau O Michael sim Era a solução Estava pronto Mas se o Michael Não podia A gente já tinha Eu sei que o Grêmio Eu vi a sala de semana O Grêmio tentou O Lucas Moura Ele tentou Alguns jogadores Do padrão Mas o Lucas Moura Era certo Que queria o São Paulo Enfim A gente tem que Cara O Grêmio Acho que Nessa janela Não sei Não sei Se foi O suficiente Foi o suficiente Vamos ver O que acontece Eu espero O seguinte Para mim Assim Classificou Para Libertadores É muito título É lucro Já é lucro Cara O que a gente está mais Defeituoso É principalmente A zaga O que a gente tomou Ontem O que a gente tomou De bola Bola nas costas Ontem Contra o Santos Meu Deus Bizarro Bizarro O Aguirre falou O Aguirre falou Isso O Aguirre falou Que usou essa tática Contra o Grêmio Jogou nas costas Do nosso Não vi Falou Falou Ele avisou Totalmente Os zagueiros O Grêmio Chegava A dar um 380 Bizarro É bizarro Mas enfim Vamos ver Esse Bruno Mendes Para ano que vem Só que o problema É que ano que vem A gente precisa De reforços agora Só que eu sei Que agora Basicamente Vai ter que jogar Com o que a gente tem Tem um cara Que está livre De mercado Não sei Como é que ele está Hoje Mas de repente Uma solução Imediata É o Luiz Gustavo Do Brasil Porque a gente precisa De um primeiro volante A gente precisa De um primeiro volante O Grêmio é muito exposto O Velaçante Ele não é bem Um primeiro volante Ele marca Ele ajuda Elas vão falar dele Eu sei Mas o Grêmio é muito exposto O Grêmio é muito exposto Então Assim A gente toma tanto gol Assim Justamente por isso Porque Pela exposição do Grêmio Porque se a gente tivesse Um jogador Que quebrasse Um pouco mais Que cadenciasse Cara Por incrível que pareça Quem estava melhor Fazendo isso No começo do ano Ele está seando Bizarro Estava melhor Fazendo isso Tchau 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 Tchau